Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje vou mostrar para vocês como tirar os seus vídeos de listado e privado. Tirando de listado e privado para público. Isso serve para você conseguir mais visualizações e gerar mais receita. Se seu canal é monetizado, você vai gerar mais receita. Ele está no público. É muito fácil e simples, mas antes de tudo peço para você se inscrever. Deixe um like no vídeo para ajudar o canal. Me ajude a bater a 10 mil inscritos. Estou com a meta quase batendo de 10 mil K. Sei que várias pessoas postam o vídeo e não vê se está público ou privado ou listado. Você acerta esse vídeo para ver como está os seus vídeos, se está público, privado ou listado. Você vai abrir o YouTube. Vai abrir a tela principal do YouTube. Você vai clicar na bolinha aqui do seu canal, onde está a sua foto. Você vai clicar. clicar. Clicou, aqui vai aparecer a opção de seu canal. Você vai clicar em seu canal. Abriu a tela principal do seu canal. Veja que aqui tem a opção de editar canal e gerenciar vídeos. Você vai arrastar para o lado. Você vai clicar em gerenciar vídeos. Pessoal, se para você não aparece a opção de gerenciar vídeos, você vai lá na Play Store e atualiza o YouTube. Atualizando o YouTube na Play Store, vai aparecer a opção de gerenciar vídeo para você. Você só faz isso se não aparecer para você, certo? Veja o símbolo embaixo do nome do seu canal. Tem a visualizações. Tem uma bolinha que representa a público. Veja que todos os meus vídeos têm. Para alguns, aparece outro símbolo. Lembrando que se você colocar como privado ou listado, não vai ser exibido para outros usuários. Você vai escolher o vídeo que está como listado ou privado. Você identificou o vídeo que não está público? Você vai clicar nos três pontinhos do lado do nome do vídeo. Você vai clicar e vai clicar em editar. Você clicou, vai aparecer algumas informações do vídeo. Você vai procurar a opção que representa se é público, listado ou privado. Vou circular aqui para vocês verem. Você vai clicar. Está aqui, pessoal. Público, não listado e privado exclusivo para membros. Vou mostrar cada cifrão e como mudar. Por exemplo, se o seu estiver não listado, ele vai estar com esse símbolo. Como se fosse uma corrente com um ponto dentro. Isso quer dizer que está não listado. O que é não listado? Você não vai receber comentários. Você não vai ter um bom sucesso com esse vídeo. Se por acaso o seu vídeo estiver com esse cifrão, você vai clicar em cima dele. Você vai marcar para público. Vai voltar aqui na setinha. Você vai clicar na opção de salvar em cima. Clicou, vídeo atualizado. Vai procurar o vídeo que você acabou de colocar em público. Ele já vai estar com a bolinha de público aqui, como vocês podem ver. Se o seu vídeo está privado, ele vai aparecer com esse cadeado com nome privado. Para mudar para público, lembrando que ele vai estar bem assim, com esse símbolo de cadeado. Você vai clicar em cima do cadeado e vai colocar para público. Você vai clicar na seta em cima. Vai clicar em salvar. Essa bolinha, que está sempre embaixo das visualizações do vídeo no seu canal, quer dizer que está público. Isso todo mundo vai ver, isso todo mundo vai comentar. Vai ser para o mundo todo. Se o seu vídeo estiver com esse símbolo, embaixo das visualizações, quer dizer que está listado. Nem todo mundo vai ver o seu vídeo. Você vai gerar menos receitas se você é monetizado. Você vai ter menos horas assistidas. Isso quer dizer que seu vídeo não vai viralizar. Se o seu vídeo estiver com esse cadeado, isso quer dizer que só você vai poder ver esse vídeo. Você colocou só para você. Você nunca vai gerar receita com esse conteúdo, certo? Para mudar, seja ele privado ou listado, você vai clicar em cima e colocar em público. Vai clicar na setinha e vai clicar em salvar. Já está em público aqui para todo mundo. Então é isso, vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.